No vídeo de hoje o Bitcoin formou novos níveis do CPR, vou mostrar para você aqui quais são esses novos níveis e também mostrar aqui níveis mais abaixo para você tomar muito cuidado porque a gente está aqui com o Bitcoin extremamente esticado a gente pode ter uma correção a qualquer momento. E a gente vai olhar também aqui no gráfico de uma hora níveis muito importantes para você saber a hora de comprar Bitcoin ou vender. E só um alerta para todo mundo, a Litecoin que tem performado muito bem aqui no bull run do Bitcoin está quase rompendo o topo anterior. Se isso acontecer, a gente vai ver que preços extremamente explosivos para o Litecoin aqui no curto prazo. E muito obrigado pelos mais de 700 likes, pessoal, vocês me motivam para parar aqui minhas férias e gravar aqui análise para vocês. Muito obrigado, deixe seu like que você vai me ajudar muito aqui a produzir mais conteúdos. Então, pessoal, nesse vídeo tem muita informação interessante, você não pode perder. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Esse aqui vai ser um vídeo mais de update rápido para vocês aqui para mostrar alguns pontos importantes para você ficar atento, beleza? Então, pessoal, o primeiro ponto aqui que eu quero mostrar, a gente tem aqui agora novos níveis do CPR, o R1, R2 e R3. A gente virou o mês, virou o ano, virou o mês, então a gente tem novos níveis para acompanhar. E vou mostrar aqui uns pontos importantes para você ficar atento então, beleza? Então, o R1 do CPR aqui no mensal ficou na região com a hora dos 33 mil dólares, 33 mil e 5 dólares. R2 na região dos 37 mil e 17 dólares e o R3 na região dos 44 mil e 735 dólares, tá? Não quer dizer que o Bitcoin vai atingir esses níveis, tá? Isso aqui são só níveis para você ficar atento, porque se a gente romper alguns padrões aqui gráficos, a gente pode saber qual que seria o alvo que o Bitcoin vai gravitar, né? Ele vai ser atraído para esses níveis. Porque muitos traders usam o CPR, tá? É um indicador que é muito importante. Você pode usar ele para analisar, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, você pode usar o CPR no diário. No diário você pode usar o semanal, enfim. Eu gosto de usar muito mensal aqui porque a gente está com o preço do Bitcoin subindo muito rápido, né? Então, são níveis que eu considero bastante críticos aqui, tá? Contudo, pessoal, então, quero mostrar para vocês aqui um ponto bem importante, ó. Os níveis aqui, ó, a linha central do CPR está aqui na região dos 27 mil, 140 dólares. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, tá? O Bitcoin, ele sempre aqui, ó, de acordo com a história do Bitcoin, ele sempre retesta essa região aqui da linha central do CPR, tá? Então, essa linha azul aqui no gráfico, ó, como você pode ver, essa linha aqui o Bitcoin sempre retesta. A gente pode ver várias vezes acontecendo isso aqui, ó. Ele bate e vem e retesta essa linha aqui, beleza? Então, pessoal, eu queria deixar um alerta para todo mundo, tá? Que essa região aqui da linha central do CPR aqui, a primeira linha azul aqui que eu botei no gráfico, tá? É super simples usar o CPR, você pode aqui, ó, botar no seu Trade View. Se você não tem o Trade View ainda, uma conta do Trade View, entra na minha página de bônus, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá você tem o link para o Trade View, tá? Você ganha descontos também, caso você quiser ter uma conta pró. E basta você que entrar em funções, tá? Aqui em funções você procurar esse indicador aqui que eu estou usando, ó, o CPR by QGS, aqui, ó. Gomati Sankar, deve ser um cara indiano, não sei. Enfim, esse indicador que eu estou usando aqui, você configura muito fácil aqui, passa você clicar aqui, ó. Você seleciona, então, eu boto aqui, por exemplo, para ver os apenas mensais, tá? Os pivots mensais aqui. E você configura aqui como você preferir, as linhas, etc. Tá? Então, o Bitcoin aqui, pessoal, níveis bem importantes aqui. Agora, no médio prazo, curto e médio prazo aqui, é o nível mais embaixo da região dos 27.140 dólares, que é a região do pivô central aqui, e também o próximo nível na região dos 33.19 dólares, tá? Então, só para mostrar aqui de novo vocês, né? A região, essa linha azul aqui, o Bitcoin sempre retesta algum ponto, tá? Então, eu conselho você a dar uma olhada aqui para ver se faz sentido, tá? No gráfico. Para mim, é que tem feito bastante sentido, várias vezes o Bitcoin retesta essa linha azul aqui, primeira linha, né? No central, tá bom? Isso aqui a gente pode olhar também lá no passado, tá? Vários, vários pontos aqui o Bitcoin retesta essa linha, tá? Então, eu não vou ficar mostrando aqui todo o gráfico do Bitcoin, toda a história do Bitcoin, mas é um nível bem importante aqui para você ficar atento, beleza? Agora, vamos entrar aqui no gráfico de uma hora aqui mais detalhado, para a gente poder ter uma noção aqui, ó. Agora, aqui no gráfico de uma hora, a gente está vendo o seguinte, o Bitcoin está formando aqui esse padrão aqui, tá? Que é um padrão aqui de rising edge, tá? Que você, ao entrar aqui no site do Book Office, vou deixar o link também na descrição aqui, ó, rising edge, esse padrão aqui é um padrão bastante bearish, tá? Então, a gente pode ver o seguinte, que ele tem 60% de chance aqui, de acordo com o site do Book Office aqui, de quebrar para baixo, tá? Ele é um padrão um pouquinho mais bearish, beleza? Então, dá uma olhadinha aqui nesse site que você vai entender um pouquinho mais, fala sobre algumas estratégias, algumas, assim, estatísticas desse padrão aqui, beleza? Então, aconselho você a dar uma olhada aqui, beleza? Então, se esse padrão aqui quebrar, romper para baixo, tá? Rompendo esse padrão aqui, a gente poderia ver o Bitcoin buscando aqui, mais ou menos, essa região aqui que eu mostrei no VPR, tá? Que seria a região dos 26.833, tá? Então, ele quebrando para baixo essa linha aqui, tá? Essa linha de suporte, beleza? Contudo, pessoal, atualizando o CPR aqui, botando o CPR junto aqui, a gente pode ver o seguinte, ó, a gente tem a linha aqui antes do pivô central, que está aqui na região dos 27.140 dólares. Então, se o Bitcoin quebrar isso aqui para baixo, o meu alvo para esse rompimento para baixo aqui, né? Um alvo de short que você pode vender Bitcoin, né? Você poderia colocar aqui na região dos 27.140 dólares, tá? Seria, com certeza, um alvo muito fácil de Bitcoin atingir, tá? Porque esse padrão aqui, realmente, ele pode, pelo menos, ir para essa região, essa base aqui, ou até mais embaixo, testar essa linha de suporte aqui, que vinha lá de trás, que eu mostrei em vários vídeos aqui do canal, beleza? Então, eu conselho você dar uma olhada nesses níveis aqui, anote aí no seu gráfico, vê se faz sentido no seu trend view também, beleza? Se o Bitcoin romper para cima esse padrão aqui, que ele quase rompeu aqui, ele fez um mini fake out aqui, ó, muito cuidado, tá? Ele quase rompeu esse padrão aqui na região aqui dos 30.000 dólares, já está aqui quase nos 30.000 dólares esse padrão, certo? Se ele romper isso aqui, a gente poderia ver o Bitcoin testar esse canal aqui, ó, que eu desenhei no último vídeo, mostrei esse canal no último vídeo aqui, e agora, o próximo alvo aqui desse rompimento seria essa região aqui, ó, estaria mais ou menos essa região aqui dos 30.800 dólares, mais ou menos, tá? Você pode olhar também no seu gráfico aí, porque depende de quando ele vai romper, tá? Ele pode romper mais para cá, um pouquinho mais no futuro, então depende de quando ele vai romper, você acompanha aqui o gráfico e vê qual que é o próximo alvo, tá? Então, pessoal, não adianta comprar Bitcoin antes de qualquer rompimento, você está fazendo uma aposta no escuro, espera o Bitcoin romper, né, ou para cima ou para baixo o padrão que ele está desenhando, e assim você faz uma operação, mas não se esqueça também de esperar uma confirmação, porque você pode também aí, você pega surpresa, o Bitcoin fazer que vai romper e acabar indo na direção oposta e você perder dinheiro, tá? Então, espere uma confirmação e você vai conseguir fazer um trade com mais assertividade. Se o Bitcoin romper esse canal aqui, pessoal, aqui, ó, o próximo alvo para mim aqui é a região dos 33 mil dólares, tá? 33 mil e 5 dólares, beleza? Porque é a região do R1 do CPR. Então, pessoal, de forma bem simples aqui, essa aqui é a minha análise do Bitcoin, tá? Não quero muito aqui me estender, eu só quero atualizar vocês, usem o CPR para vocês verem esses níveis aqui, porque senão você não vai ter noção para onde você colocar os seus alvos, né? Porque você tem que colocar um alvo pelo menos para tirar parte do lucro das suas operações, beleza? E, pessoal, se você está interessado em fazer, se você do Brasil quer fazer long ou short de Bitcoin, se você é um trader com experiência, tá? Eu estou aconselhando para todo mundo aqui também agora, eu estou usando no Brasil a FTX, que é uma corretora muito boa, tá? Estou fazendo aqui, realmente estou surpreso com essa corretora. Ela está aqui, você tem o dinheiro colateral, você pode entrar em várias operações ao mesmo tempo, tá? Obviamente com bastante cuidado. Você pode entrar em long e short e você usa o seu dinheiro como colateral. Então, estou achando muito bom, com taxas aqui incríveis, tá? Muito baixas. Também você ganha 5 dólares de bônus, tá? Para você, desconto em taxas, né? Você vai acreditar na sua conta. Se você usar o link, que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado aqui do canal, né? Desse vídeo. E você também ganha 5% de desconto em taxas. Então, as taxas já são baratas, você vai ganhar ainda mais 5%, beleza? Então, eu conselho muito de você testar essa corretora aqui, tá? Eu realmente não tenho gostado muito da Binance. Essa corretora aqui tem algumas vantagens. Você também, por exemplo, estou tomando bem menos top loss aqui, por exemplo, aqui na Binance, Então, realmente, eu conselho você dar uma olhada nesse corretor aqui, porque vai fazer bastante diferença. Você tem spot, tem vários contratos aqui. Você tem contratos de Bitcoin, você pode fazer long e short de Bitcoin, aqui long e short de Ethereum, Monero. Tem também índices aqui também. Você pode fazer estoques aqui, pessoal. Você pode comprar até ações da Tesla aqui, tá? Então, eu achei bem legal esse exchange. Vale a pena você fazer um teste. Cria essa conta, leva aqui. Você leva cerca de um minuto para criar a conta. Você acreditar já os 5 dólares, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Outro ponto aqui do vídeo que eu quero mostrar para você é aqui o gráfico da Litecoin, tá? O Litecoin está aqui incrível. Está quase rompendo o topo anterior, beleza? Então, se romper esse topo anterior aqui, pessoal, a gente pode ver o Litecoin atingindo aqui o preço explodindo, tá? Então, a gente faria mais ou menos quase com W aqui, ó. O Litecoin está fazendo, ó. E rompendo esse W aqui, essa região, esse nível que está agora na região dos 145 dólares, eu vou comprar mais Litecoin, tá? Eu já faço hold de Litecoin, eu tenho alguns Litecoins aí, né, fazendo hold de mais longo prazo. Se ele romper nessa região aqui dos 145 dólares, né, e confirmar, eu vou entrar em uma posição de compra aqui, tá? Num long e vou realmente aqui surfar a onda do Litecoin porque, pessoal, esse projeto aqui é um projeto antigo, tá? Com certeza as instituições vão querer também comprar Litecoin, tá? É um projeto que não tem problemas, tá? Está rodando, cresceu junto com o Bitcoin, então, com certeza, é um projeto interessante aqui, tá? Eu não consegui fazer uma análise aqui do Ethereum pra passar pra vocês, o dia foi bem corrido aqui, eu tô de férias ainda, tá? Tô fazendo o máximo de esforço aqui pra vocês. Mas, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aqui também, ó. O meu canal teve aqui 700 likes, tá? Nesse último vídeo, então, eu me sinto na obrigação de fazer mais vídeos pra vocês, eu não consigo aqui não retribuir esse carinho de vocês, tá? Eu atingi aqui agora o nível de 2 mil inscritos, nem esperava isso acontecer, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. E aqui, pessoal, se você quiser participar aqui, tem um grupo do Telegram, que tá incrível aqui, o pessoal participando muito. Tem até o pessoal fazendo aqui, trocando áudio, né? Fazendo chat aqui por áudio, em tempo real aqui, trocando ideias, estratégias de trade. Eu não tô conseguindo participar de forma tão ativa agora, mas eu pretendo participar assim que eu conseguir me estabilizar melhor aqui também. Tem um grupo do Discord também que a gente tá começando a criar aqui, tá? Botando informações, vou botar aqui análise em breve do Ethereum, Litecoin, Litecoin geral, que vai ser uma forma da gente poder trocar ideias sobre esses projetos, tá? Aconselho muito você participar desses grupos que vai ajudar você bastante. Então, pessoal, eu acho que o vídeo de hoje foi esse, tá? A minha situação que tá bem complicada aqui, olha só como eu tô aqui, ó. Eu tô gravando vídeo aqui nesse momento, aqui num banco, aqui numa praia. Tá bem, tá extremamente crítico aqui a minha situação, tá? Eu não tenho internet, tô usando internet aqui do telefone pra poder gravar esse vídeo. Então, a situação aqui tá crítica, a internet tá bem ruim também. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações e eu vejo você, então, aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho